As meninas dos meus olhos Deixem-me vê-las As meninas dos meus olhos Nunca mais Se não devem mudar As meninas dos meus olhos Se vão perder se não sei As meninas dos meus olhos Se vão perder se não sei Deixem-me vê-las Se os teus olhos As tratam e guardam bem Deixem-me vê-las Se os teus olhos As tratam e guardam bem As meninas dos meus olhos Para poder encontrá-las As meninas dos meus olhos Para poder encontrá-las Fugindo para os teus olhos Que falam quando te calas Foi o que pedi aos teus olhos Que falem quando te calas As meninas dos meus olhos As meninas dos meus olhos Já não sei onde estão Já não sei onde estão Deixem-me vê-las Deixem-me vê-las Deixem-me vê-las Se os teus olhos As meninas dos meus olhos As guardam no coração As meninas dos meus olhos Já não sei onde estão Obrigada 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 Obrigada